Então tá faltando uma luta e eu não sei onde ela está aqui Eu tenho que escolher o Superman aqui No capítulo 12 e depois sair pra voltar Olha, dei mole Fiz uma listinha e pulei esse aí Não tem problema não Vamos jogar Nós vamos jogar aqui a última luta e depois entrar com a sequência final do super-homem mudando o final do jogo Tá entrando o pessoal aqui no grupo Não sei se eles vão botar a voz, Tarantino, Fúria e quem mais? Só Ainda não Eu só coloquei, pronto Foda Puta Eu só coloquei, eu só coloquei É, eu tenho que jogar aqui de novo pra completar a sequência final da história, mas eu tenho que escolher o super-homem Você não quer fazer isso Gaburão era vivo Superbado E Tem o Hulk? Tem o Hulk não, filho O Hulk é outro traditor, é outro escado Era o Hulk O bicho vai pegar aqui Muito novo Muito novo Muito resolver O Hulk Ele É Um Depois É É É Logo O final, porque antes a gente teve o Batman, né, então a gente tinha que parar o Super Homem, agora eu sinto o Super Homem tentando parar os todos os homens e heróis. Eita, o Super Homem. Super Homem. É Super Homem ou não é Super Homem? É Super Homem. É Super Homem. Agora só fala Super Homem, não fala mais Super Homem. Super Homem, né, não fala mais Super Homem. É, não fala mais Super Homem. Brainyang deve pagar. É porque mudou a regra aí, a história do Ethan, tira Ethan, põe Ethan, tira Ethan e Superman e fica mais fácil descrever todo mundo usando Superman. Assim como a sua, não traria para nós. Lamba! Porra! Porra! Rapaz, eu queria uma réplica desse avião. Do avião. Do avião. Do avião. Do avião. Caramba! É a cara da nave do Ali... Ali Resgate. Não sei, mas parece que tem dia que você... tem dia que você tá jogando aqui. E... parece que tá amarrado, mas travado. Mas... Tem que ser uma marromba que fez isso. Não sei, agora. Não sei, agora. O meu dedo chega a estar com uma mirada. Ah! Ih, olha lá, olha! Chz, bora! Acaba de jogar a granada... Dois dias depois ela passa. Olha, a moleque tá tão churando que você passa correndo. Se você correr e jogar granada, você chega primeiro que ela. O problema é que eu tô mordido por ela, né? Eu paguei pelos meus crimes, ou terminaram o que começamos. Eu tava jogando uma vez, e fiz aquele... Não, foi zona de guerra, eu joguei a granada, bateu na cabeça do inimigo, não, do meu amigo, voltou pra mim. Nossa! Nossa! Ah, que troca! Ô Sargento, qual a diferença de preço aí, e o que é que tem nesse jogo aí? A diferença de preço? Assim, diferença de preço tu sabe que eu vou saber de cabeça, né? Eu sei que o mais caro é 370, e eu acho que um é 1850, e o outro é... É, 199. É, 199, não, um é 250, ah sei lá, 230, o outro é 250. E no fundo o que pega de diferença neles, é... O primeiro vem o jogo, na pré-contra todos ganharam o Dark Fate, né? Que é um personagem ilustre, mas provavelmente vai ficar liberado pra todo mundo. E no final... Você não deveria ter vindo, Raul. No intermediário eu acho que você ganha um... O segundo, você ganha um skin, que é da Poderosa. Estou cansado de confrontar você, Arno. É, é da Poderosa e o... E o segundo... Da Poderosa e o Atleta e o Atleta e o Atleta e o Atleta e o Atleta. Uma cor especial. No completo, vem três skin, a Poderosa e o Manchu. E o Flash Reverso e... Sabia que eu enganaria. Temos de ir adiante. Um esquema de cor. Resumindo. Pega sujo. É legal. E pra quem joga no celular... Hoje eu passei um jogo no celular. Você conecta o jogo no... No... No jogo do console. E você ganha um skin. Isso é sua culpa. Quando você desertou, o regime caiu. Você nos deixou vulneráveis ao Brainiac. Você não deveria ter perdido a coragem. Perdi a coragem quando não te confrontei pela primeira vez, Clark. Nunca mais. O rapazé é meu atirando nela. É. É que o cara vai me apesar de matar. Tem que matar o... Essa trilha, que eu não vá. Vai me apelar... Não, não vai me apelar. Não, não vai me apelar. Nossa, eu não, não, não. Não vai me apelar. É. Ela vai me apelar. O que é isso que eu chamo de justiça? Ah, meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não! O Flash tentou o super golpe dele comigo e não deu certo. Eu defendi. E aí dei nele. Aí a galera falou esperança de novo. Eu costumava ter medo. Medo de meu poder fazer as pessoas me temerem. Que eu machucaria alguém se não tivesse cuidado a cada segundo de cada dia. Passei minha vida me contendo. Meu medo me custou luz. É por isso que eu não me contenho mais! O que eu acho que é isso? Que bom estilo! Nossa, dele! A super rica está sendo perseguida pela super-rona e pela Mulher Maravilha. Está feio para ela! Ridículo! 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 Não foi à toa que ela nos trouxe aqui. É a porra da final. Não! Eu avisei sobre a Diana Mas não acreditei que você ficaria contra mim Você deveria querer o Brainiac morto mais do que ninguém Em vez disso, me atrapalha Graças a Hal, seu pai não pode vir Quando o General Zod tentou tomar Krypton Jorel liderou a luta contra ele É dele de quem você decide É o que você é, Cal Não, não isto Se Jorel fosse mais como o Zod Ele poderia ter salvo Krypton E eu salvarei a terra Caralho Ainda sempre tinha aquele sol vermelho Opa, tem que ir Não, você já foi Opa, tem que ir Ainda não, gente, tem que ir Comprar Ainda não tem que ir Ainda não tem que ir Amém O que é isso? Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim. Lembra daquela noite quando me contou que Lois estava grávida? Você sabia, mesmo antes de eu falar. Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce. Você não pode vencer. Você sabe melhor do que ninguém, claro. Eu nunca desisto. Entrei. Eu já tento apagiar. Não. Vai cair, vai cair, vai cair. Não. 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 Uma beirinha, uma beirinha. Ae. A casa caindo, a casa caindo. Não. É a casa caindo. Usa. Não tem problema. Não. Não tem problema. O cara está superando, está muito chato. Quem está chato é o Batman. Toma Batman. Beleza. Mas eu vou perder assim mesmo. Fica no chão. Valei. Eu nunca desisto. Jesus, esse cara me salvou. Eu não estou acima. Eu estou acima. Eu não estou acima. Eu não estou acima. Eu não estou acima. Olha como ele. Vão. Sabia que ele ia ficar com uma viadade Ganha É a primeira vez que eu vejo um misto alegueado, não está alegueado A mira está cravada e o misto vai embora Mas não há certo, cara Graças a Deus, Batman Acabou, Bruce Você não precisa fazer isso Não vou deixar Brainiac viver para colocar a terra em risco de novo E depois eu serei sua próxima vítima Eu poderia ter matado você anos atrás Teria sido muito fácil Então vá em frente, Clark Faça Me mostre como um vilão se parece É isso que você quer ver? Ainda está respirando Se ele morrer, vira um mártir Quero mantê-lo vivo Precisamos lidar com a Kara Ela é jovem Dê tempo a ela Ela vai entender E se ela não entender? Ela vai Desta vez, todos vão Que delícia Que delícia Maras Você gostou da nave do Brainiac? Brainiac está morto As cidades restantes foram restauradas E como eu lhe falei A terra está em paz Sob seu controle Queria que você entendesse, cara Estou montando um novo exército para proteger a terra Há bilhões de guerreiros presos na coleção do Brainiac Criptorianos Daxamitas Xarianos Terei uma legião com poder comparável à tropa dos Lanternas Verdes Quero que você a lidere comigo Nunca calma Ou você faz a escolha certa Ou eu a farei por você Como vai ser? De novo, velho Galera, que final sinistro Cadê? Onde? Quanto? Por quê? Deixa eu ver Acabou já Agora já foi Sinistríssimo Ah, dê pausa aí Volta Não Mas mesmo Tu vem amanhã Ah, Rebubina Tu vai ver amanhã Rebubina, mas é pra eu ver Não Essa live ficou curtinha Ficou só com 20 minutinhos Vou complementar lá Amanhã tá no ar já Valeu Até mais, galera Vocês viram aí o segundo final do Injustice Eu não vou é